Não tem a Samita? Ela tá abandonada, passando fome! A Samita tá abandonada! Passando fome! Samita, recebi uma ligação agora. Vou precisar sair dois minutinhos e deixar você aí, tá? Eu não posso te levar, porque eu vou me encontrar com um vilão muito malvado. Então é melhor você ficar aí, tá? Eu tô em frente à casa do papai. Eu vou dar uma visita e falar com ele. Ué, cadê a Samita? Ela não está aqui. Onde é que ela tá? Eu tô perto da casa do Witch. Ela deve ter ido lá. Essa danadinha. Eu adoro assistir desenho. Seria tão bom a gente ir com um filhinho pra assistir desenho junto com a gente. É, Joke. Eu já disse a você que a gente tem que pensar com calma nisso. Mas é tão bom ter filho, né, It? É muito bom. Sendo que a Lady Joker tem razão. É preciso pensar muito antes de ter um filho. Afinal de contas, é um vínculo muito longo. É longo porque a Samara te deixou, né? Olha, eu não vi você falando dela. Olha, não começo até que eu gostava da Samita, mas depois ela começou a me dar dor de cabeça e eu não quero saber mais dela. Eu quero ela longe daqui porque ela é muito chata comigo. Eu não acredito que meu pai falou isso. Mas peraí, a Samita, você não gostou da sua filha, dá um é? Samita? Eu disse Samita? Disse. Ah, eu sempre confundo. É porque é todo mundo com S, Samara, Samita. Só pode... Só falta aparecer agora outra pessoa com S. Não, eu quis falar da Samara. É a Samara. A Samita não. A Samita é a melhor filha do mundo. Eu amo a minha filha. Pois é. Olha essa parte, olha essa parte. Ah, eu não acredito que meu pai falou isso de mim. Eu tava tão ansiosa pra dar... Pra fazer uma surpresa pra ele. Ah, eu vou embora daqui. Já que ele não gosta mais de mim. A Samita tá aqui na rua sozinha? O que será que ela tá fazendo? Samita, o que você tá fazendo aí? Parece que você tá abandonada. Minha mãe Samara, ela me deixou na rua. Ah, e depois, quando eu fui visitar meu pai, ela tava falando mais de mim. Aí eu vim na rua, nunca mais vou voltar pra casa. Vou embora da cidade. Como assim, Samita? Seu pai sempre fala muito bem de você pra todo mundo. Ah, eu fui comprar essas balinhas lá, mas eu acho que você precisa mais do que eu. Ah, muito obrigada, Jorquina. Eu tava com fome mesmo. Tava... Tava o dia inteiro querendo comida. Hum, essa história tá muito estranha. Vou investigar mais sobre isso. Ah, Samita, eu vou ali e já volto, tá? Uhum. Tia, 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 tia. Oi, Jorquina. Então, você por acaso viu o Iti a coisa? O Iti? Sim. Aconteceu alguma coisa? Então, aconteceu, mas só ele pode resolver. Certeza. Eu sou a maior vilã de todas, sabia? Eu resolvo tudo. É, mas esse caso é literalmente só ele. Só ele? É, bom, Jorquina, eu não vi não. A gente até tava conversando no sofá, mas ele saiu, não sei pra onde ele foi. Ah, é... O Vinnie Buggy tá lá dentro, talvez ele saiba. É, eu acho que eu vou atrás dele, tá? Tá bom. Obrigada, tia. Nada. Tchau. Tchau. Meu seguimores estão prontos para a minha nova música. Joke, joke, joke. Outra vez é isso, nunca consigo cantar, nunca consigo. O que é? É, quer dizer, olá, Jorquina, olha quem chegou aqui. A Joaquina. O que é que você quer? Dá tchau pro povo. E a Joaquina. Olha quanta gente. Oi. Oi, Penny, é Penny. Oi, Penny, como é que você tá? Ah, e a Joaquina, pra sua opinião. Tá bom, Joaquina, fala. Então, você viu o It? Quem? O It. Que It? O It, joke. Ah, peraí, eu acho que é aquele palhaço, é, que fica assim. Ele é bem bobão, é esse o It? É. Não vi não, ele não. Por que você quer tanto saber? Por que você tá procurando o It? Gente, fala eu não falo pra ninguém não, minha boca é um tubo. Eu não vou falar pra você não, Jorquina, você é maior fofoqueiro. Não, eu não sou fofoqueiro, eu sou acolhedor de foco. Bom, isso, é diferente. Então fala lá. Que enquadra pra todo mundo, né? Vai, fala pra eu, que eu, que eu, que eu, que eu. Eu não vou falar não, Jorquina. Então tá bom, eu acho que o Vinny Bug sabe, ele tá por aí, pela casa. Vai procurar ele. Tá bom, obrigada. Tá bom, atrapalhou a minha live, vou começar de novo. Ai. Olá, meus seguidores, agora sim vou cantar. Bato já escapando aqui. Vim, 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 vim. Caí, perdi. Você viu o It? Não, eu vi que eu perdi aqui. Você quer falar com o It? Sim, você tem certeza que você não viu ele? Eu vi, ele disse que ia resolver umas coisas e ia sair, ele vai demorar... Cadê meu relógio? Ele vai demorar muito. E onde é que ele foi? Ele não me falou, ele disse que ia demorar muito. Por que? Urgente? Alguma coisa urgente? É, então, pelo visto eu vou ter que falar pra você, né? Segredo, pode falar, vai. Fala o segredo. É, gente, sim. Fala, fala. Então, não tem a Samita? A Samita? Ela tá abandonada, passando fome. A Samita tá abandonada, passando fome. Sim, isso mesmo. Não grita, senão eu vou escutar, vou falar mais baixo. Mas aí, mais jeito pra ajudar, né? Como assim? Ela tá onde? Tá na rua? Sim. O It falou mal dela. Não acredito. E a Samara abandonou ela. Tá, a gente tem que ir atrás dela e ajudar ela, né? Sim, ela tá por ali. Tá, vamos lá, vamos logo atrás dela, vamos. Vamos lá, vamos. Por onde ela tá? Ela tá por ali, ó. Tá, vamos pra lá. Samara? É com você mesmo que eu queria falar, hein? Você sabe o que você fez? Você abandonou sua filha. Foi, ela tá lá, chorando, sozinha. Que mentira. Você abandonou sua filha. Eu não abandonei, não. Eu só ia falar com o vilão e pedir pra ela esperar, era rapidinho. Quando eu cheguei, ela não tava mais lá. Essa história está muito estranha, hein? A gente vai ter que ver com a Samita o que tá acontecendo. É verdade. A gente salva dela. Você tá indo pra onde agora, hein? É claro que eu estou procurando ela. É, a Joquina sabe onde ela tá. Ela tá lá com as roupinhas dela. E olha, é melhor a gente falar logo com ela, né, Joquina? É, é melhor. Porque ela disse que ia sair da cidade. Olha, ela tá ali, ó. Onde é que você tava, Samita? Eu falei pra você esperar. É que eu fui visitar o papai. E ele ainda disse que queria que eu fosse embora da cidade. Como assim? Eu não acredito que o Ito falou isso, hein? Isso. O que será que ele falou isso? Ele sempre fala muito bem da Samita. Eu não sei quem tá pior, hein, Samara. Você ou Ita Coisa? Eu não tô acreditando. Eu acho que são os dois. E o Ita Coisa fez isso? É, ele fez isso mesmo. Diz que ele ficava com dor de cabeça. E ainda disse que eu tinha que ir em igreja. Bem longe dessa cidade. Mas tem certeza que ele falou de você, tipo... Eu acho que a gente vai ter que procurar o Iti pra saber o que tá acontecendo, porque ele falou isso dela, hein? Comigo também. Não pode falar isso com a filha, não. Hein, Joquina? Não, mas com a minha filha. É, vamos lá. Vamos atrás dele agora, hein? Vamos. É, eu vou levar suas roupinhas, hein? Quero sair da cidade o quê? Vamos esperar o Iti chegar, hein? Uhum. Não precisa mais esperar, eu já cheguei. Sim, Samita, meu amor, coisa linda do papai. Eu tenho uma surpresa pra você, Samita. Pelo jeito, outra surpresa, né? Papai, eu tô triste com você. Triste comigo? É. É melhor você se explicar, Iti. Você tem muita coisa pra explicar, Iti. Eu não tô entendendo nada. Como assim? Por que você tá triste com seu pai? Você tava falando mal da sua filha. Sim. É, e por isso... É, Dara, na filha de vocês. E por isso ela tava na rua, passando fogo. Não é verdade. Não é verdade. Quem disse pra você que eu tava falando mal de você? Eu escutei você, a Lady Joker, lá no sofá, conversando. E você disse que queria que eu ia bem longe da... Como é que você fala isso? E olha, nem precisa falar nada. Uma criança não mente. Olha só, eu não estava falando de você. Ai, 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 ai. Ainda bem que você chegou, meu amigo Joker. Tá me ajudando a explicar tudo. O que é que o Joker tem a ver com isso? É, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu só tô aqui. Eu tava... Quer dizer, eu tava só aqui de passagem, Joker. Ouça. Só de passagem. Apenas ouça. Estávamos no sofá, conversando sobre ter filhos, casamentos. E você lembra que eu estava falando de uma outra pessoa que não era minha filha? Em algum momento eu falei que não gostava dela. Falou. Falou. Falou, tá resolvido. Falou, tá vendo? É, você lembra que eu não gostava da minha filha? Falou, você não disse isso? Você falou, sim, você falou. Mas, teve outra coisa também. O que foi que eu falei? Você está mentindo também? Não estou mentindo porque eu não estou muito lembrado. Não está entendendo não, Joker. Dessa vez eu não vou perdoar. Você não vai fazer isso comigo. Você quer dinheiro pra minha filha ficar feliz? É isso? Não, eu tô brincando, pessoal. Eu vou falar a verdade. Eu sou seu amigo, Ed, por isso que eu vou revelar, tá bom? Não precisa revelar, só diz que era de outra pessoa que eu estava falando, tá bom? Na verdade, ele falou, sim, essas coisas da Samita. Mas, ele depois corrigiu. Ele apenas trocou o nome de Samita para Samara, quer dizer, de Samara para Samara. E de a coisa, eu não acredito que você estava falando mal de mim. E que na verdade, ele agora gosta da Bia, vai casar com a Bia. E por isso que eu não vou voltar com você? Você falou isso? Eu sou seu copão. Que bom, porque a Bia me ama. Ele é iludido. Quer dizer, é. Essa foi igual essa piada. Mas está tudo resolvido, gente. O Ed ama a Samita. É verdade. E para provar que eu sou um bom pai, eu trouxe um brinquedo pra você. Pra você nunca esquecer de mim, meu amorzinho. Ele tem ido embora pra comprar um brinquedo pra você, tá vendo? E a gente confundiu tudo. Ele tá falando mal da Samara. E eu não quero ver você longe, Samita. Pelo contrário, quero você sempre perto. Abraço! 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 Ai, como é lindo. Eu quero ter um filho. Eu quero um filho. Agora um abraço do Ed a coisa com a Samara. Abraço! Abraço! Você estava falando mal de mim. Tchauzinho, pessoal. Tchau! Tchau! Vamos, Samita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!